Eu quero agradecer ao plenário, os votos contrários são válidos pela democracia e valorizam ainda mais a homenagem à defensora pública, doutora Eufrazia, que é uma grande, antes de defensora pública, uma grande defensora dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente, uma pessoa que está há muito tempo na defensoria pública e na vida empenhada por essa sua utopia, eu tenho muita honra de, nesse momento, poder fazer essa homenagem à Eufrazia. Eufrazia passou por um momento delicado e injusto, e os deputados que a conhecem sabem disso, porque o que ela fez no que diz respeito ao acesso da juventude pobre à praia, nada mais foi do que o exercício da sua função profissional, dizer que a revista só pode acontecer com fundamentada suspeita. Em nenhum momento a atitude ou ação da defensoria pública impediu qualquer ação policial. A interpretação dada e as declarações de determinadas autoridades públicas do Rio de Janeiro foram de imensa irresponsabilidade, ao ponto de levar ameaças à vida da doutora Eufrazia, o que é inconcebível diante de quem se trata, do Estado Democrático de Direito, no exercício da sua profissão. Então, a medalha Tiradentes é justa por todo o trabalho que faz a Eufrazia e, especificamente, também por esse momento, onde a gente precisa reafirmar a importância da defensoria pública, que, nesse momento, é muito bem caracterizada e simbolizada pela Eufrazia. Obrigado.